A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular lançou hoje uma campanha nacional de consciencialização para o enfarte agudo do miocárdio, a propósito do dia do doente coronário. O cardiologista Miguel Santos é meu convidado na edição da manhã. Soutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Esta campanha chama-se Cada Segundo Conta. É mesmo assim Cada Segundo Conta? É mesmo assim. No enfarte agudo do miocárdio, que é mais conhecido pelas pessoas como o ataque cardíaco, as artérias que levam o oxigênio, os nutrientes ao coração estão completamente obstruídas e, portanto, há que as desobstruir rapidamente. Porque, a partir do momento em que há esta obstrução, Cada Segundo Conta, porque o músculo cardíaco começa a morrer. Mas os sinais, e esta campanha alerta muito para os sinais e devemos estar atentos, continuam a ser ignorados em muitos casos. Porquê? É verdade. Os sinais de enfarte agudo do miocárdio são dor no peito, pode ser sentido apenas como um desconforto, um aperto, uma sensação de esmagamento e, depois, são acompanhados de falta de ar e de suores, suores frios, ansiedade, se estes são os sintomas de enfarte. É preciso que a população reconheça que estes são os sintomas de enfarte e, quando perduram mais de 5, 10, 20 minutos, não se deve ir ao médico de família, não se deve ir ao hospital mais próximo, deve-se ligar 112. É a melhor opção para todas as partes, porque a pessoa não espera para ser atendida no hospital e já está num hospital correto, porque nem todos têm a capacidade de fazer o tratamento mais adequado. É encaminhado para um hospital adequado ao que o doente precisa. Há aqui um papel, de facto, muito importante da emergência médica e não vai ser daqui para a frente. Já o era no passado. Ontem saíram alguns números que mostram que a via verde coronária, que se chama assim, deu entrada a muitos doentes já numa fase avançada com este problema. Exatamente. Nós sabemos que, em Portugal, infelizmente, a maior parte dos doentes que têm um enfarte agudo no miocárdio não vai ao hospital levado pelo 112, que seria a situação ideal. Apenas cerca de um quinto dos doentes. Esses doentes que vão pelo 112 são os que chegam mais rápido e são tratados mais precocemente. E essa linha de encaminhamento, quando se liga para o 112, chama-se, de facto, de via verde coronária. No entanto, ainda assim, as pessoas também demoram a ligar para o 112. Há uma certa tendência em esperar que passe ou desvalorizar estes sintomas. Isso não é solução. Esperar que passe... De todo. Passando demasiado tempo pode ser fatal. Sim. A partir do momento em que se começa a ter os tais sintomas de desconforto no peito, falta de ar, suores, a pessoa está em risco de ter uma morte súbita. E daí que logo o transporte para o hospital, mesmo que seja próximo, deva ser com acompanhamento do 112. Por outro lado, mesmo que não tenha morte súbita, depois é tratado muito tardiamente, o coração fica fraco e a pessoa passa a ter daí para a frente uma vida limitada, com cansaço, pernas inchadas, ter dormido com a cabeceira elevada, uma situação que chamamos de insuficiência cardíaca. Tudo isso é evitável se a resposta for dentro do prazo previsto, atempadamente, se a resposta for dada de uma forma atempada. Doutor, não sendo este o objetivo principal da campanha, também não podemos esquecer os fatores de risco que muita gente esquece. Quais são? Os fatores de risco para qualquer pessoa pode ter um enfarte, mesmo sem ter fatores de risco, mas há pessoas que têm um risco a crescer e que são as pessoas que têm hipertensão, tensão alta, colesterol alto, diabetes, os fumadores e as pessoas que têm um estilo de vida sedentário. Infelizmente, tudo isto tem uma porcentagem muito alta na população portuguesa. Portanto, estas características combinadas com alguns dos sintomas que já aqui falámos não devem ser ignoradas. Exatamente. Doutor, como é que vai decorrer esta campanha? Esta campanha hoje tem uma ação em algumas estações do metro de Lisboa. Por que escolheram esta plataforma? A campanha tem diferentes plataformas. Tem um site que se chama cadasegundoconta.pt. Já vimos algumas das imagens do site durante esta nossa conversa. E vai haver distribuição no metro de flyers, de panfletes que identificam claramente quais são os sintomas e quais são as atitudes que se devem tomar. E achamos que o que importa é chegar ao máximo de pessoas possível. Portanto, todos os canais são importantes. Nem todas as pessoas consultam a internet, consultam o Facebook e, portanto, há também que chegar ao resto dos cidadãos. Onde as pessoas estão de manhã também é importante e fazemos o nosso papel também aqui através da televisão. Doutor, foi um gosto de recebê-lo. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença na edição da manhã. Obrigado pela sua presença.